Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou deixar alguns recadinhos aqui, bem rapidinhos aqui, como de costume, né? Quem me acompanha aqui sabe, eu sempre passo esses recadinhos. O primeiro recado é, curta o vídeo. É importante que você curta esse vídeo. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo, divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. É muito importante, pessoal. Conto com o seu apoio. Dê um like aí, ok? O segundo recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal, aos sábados e aos domingos, pontualmente, às 10 horas da manhã. E tem vídeos aí que surgem no decorrer da semana, como é esse de hoje, que são vídeos de compras, né? Compras que eu faço em vários lugares, né? E hoje eu estou trazendo aqui esse vídeo, pessoal. Compras que eu fiz no Cebo, aqui na cidade onde eu moro. O estabelecimento chama Baza Armarilha, né? Sou muito cliente lá há muitos anos e lá, nesse Cebo, tem muita coisa. Livros, revistas, tem games, né? Tem DVD, Blu-ray, CD, LP. Muita coisa legal e, de vez em quando, aí eu tenho que dar um tempo pra renovando o estoque, né? Mas eu estive lá sábado retrasado, que foi exatamente no dia 15 de janeiro. Aí eu acabei não tendo tempo de gravar o vídeo, né? E acabei esquecendo, mas estou trazendo esse material, assim, os produtos que eu adquiri no vídeo de hoje. Que hoje é dia 24 de janeiro, né? Já vou publicar esse vídeo hoje mesmo. Daqui a pouco aí, eu estou gravando, daqui a pouco vai estar aí no YouTube. Então, pessoal, é o seguinte, nessa compra que eu fiz lá no Cebo, aqui da minha cidade, eu adquiri aqui alguns filmes e esse livro da franquia Rise and Evil. Temos aqui a Mila Jovovovich, atriz ucraniana, uma das mais belas atrizes do mundo, né? Aqui ela, no visual bem legal, roteiro de Paul Anderson baseado no videogame da Capcom Rise and Evil. Eu nunca joguei esse jogo, né? Nunca tive acesso ao jogo. Pessoal, um amigo meu falou que o jogo é muito melhor do que o filme. Eu gosto muito da franquia, são seis filmes. Eu tenho cinco no Reis e um DVD. E tem vídeo dessa franquia aqui no canal. Ok? Quem quiser, tiver interesse no vídeo, só deixar os comentários aqui que eu mando o link pra você ver o vídeo que eu tenho lá sobre essa franquia aqui. Bem legal. O livro tal, tá vendo? Assim, aquela cor de desgaste, amarela, é livro velho mesmo, né? Tá vendo? O livro, né? Mas achei, é difícil encontrar isso aqui, né? E acabei adquirindo esse livro lá. Numa negociação que eu fiz de outros DVDs que eu tinha, e acabei levando lá e tendo um crédito e voltando à diferença. Negociei lá com o proprietário lá da livraria, do Sepo, né? Os filmes foram bons filmes aqui. Esse grande filme aqui é do Christopher Nolan, diretor da trilogia Batman Cavalier das Trevas, dirigindo aqui o filme Amnésia com o Guy Pearce, né? E também temos aqui Carrie and Moss, a Trinity de Matrix, né? Que estreou no Matrix aí, o Matrix 4, né? Esse filme é muito legal, muito bacana, é um filme assim que é diferente, eu gosto muito. Esse filme aqui é o limite da traição, passou na Rede Globo há muitos anos. É um bom filme policial de ação com Nick Note. Só que esse DVD aqui, ele é importado, ele não tem legenda nem espanhol. Eu consegui reproduzir aqui no aparelho meu da marca Beck, porque ele é um aparelho destravado, ele reproduz. Mas eu não sei se eu vou ter paciência para ver esse filme, né? Que não tem legenda nenhuma, né? Eu vou tentar ver esse filme sem legenda, né? Porque o meu inglês é do verbo to be, desse nível, né? Mas aqui é um DVD bem legal, né? É uma pena não encontrar esse filme, pelo menos com a... Se tivesse espanhol, pelo menos, mas não tem nada. Mas é um filme bem bacana, chama-se Limite da Traição. Filme que passou na Globo há muitos anos atrás, e não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente. Somente, acho que em fita VHS. Mas em DVD eu desconheço. Isso aqui foi uma decepção por quê? Trata-se de um bom filme com a Ellen Miller, né? Atriz que participou de produções como Red e Veloz Furioso 8 e 9. Fazendo a mãe lá do Jay Stanta, né? Bem legal. A Ellen Miller interpreta aqui a rainha, né? A Elizabeth II, né? Elizabeth II, né? É, aqui, a princesa lá da Britânica, né? Aliás, a rainha britânica da Inglaterra, ganhou o Oscar, né? Ah, beleza, o filme ganhou o Oscar, filme importante, né? E tal. Tudo bem, ali em meia achei que o DVD estava em bom estado, só que, pessoal, que esse é o problema de você comprar filme usado. Infelizmente, tem gente desonesta. O que é que o cara que vendeu lá na livraria fez? Como esse DVD era dois discos, ele colocou os extras, colocou na caixinha e entregou lá e ficou com o filme. O que eu fiz? Eu testo todos os filmes aqui. Eu ponho meu aparelho em portátil e vou olhando, né? Quando eu coloco, eu tenho o quê? Extras, não tenho filme. Então, eu vou ter que ir lá, vou ter que negociar esse filme, provavelmente, eu vou tentar ver se eu pego outro, e vou ver se o proprietário lá, que já é meio conhecido há muitos anos, ele vai, provavelmente, ele vai trocar sem custo nenhum, né? Esse filme aqui é só, foi uma decepção, porque se eu tivesse o filme, eu ficaria com o filme, mas eu vou querer, eu quero assistir o filme, não os extras. Claro que se eu viesse os dois DVDs, eu teria interesse em ver os bastidores, mas o meu objetivo aqui é ver o filme. Infelizmente, caí aqui, fui enganado, não prestei atenção, né? Confiei, vi tudo aqui, não olhei nesse detalhe, que era um disco de extra. Já tem o DVD desse filme, pessoal? Tem até vídeo no canal sobre o Coração Valente, só que essa aqui é uma edição especial da Fox, DVD duplo. Inclusive, vou pegar meu Coração Valente aqui e vou levar lá para trocar, porque eu não vou ficar com dois DVDs dentro do mesmo filme. Essa edição aqui, bem legal, a caixinha era branca, transparente, só que ela estava ruim. Aí eu peguei e coloquei nessa caixa preta novinha, né? Então acabei arrumando outra caixinha para ele aqui, e coloquei aqui, está aqui os dois discos, o filme e os extras. Esse aqui, para mim, é um dos melhores filmes do Mel Gibson, né? Aí você pega Macri Mortífera, Mad Max, o Patriota, e você tem aqui um dos melhores filmes da carreira dele. Nesse filme aqui, ele ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor. Deveria ter ganhado como melhor ator. É uma injustiça o Mel Gibson ter ganhado o Oscar como melhor ator. Eu que sou fã dele mesmo. É um grande filme, Coração Valente. Teve esse filme aqui, bem legal, o filme chama Três Reis. Essa é a edição da Waller, né? Tem arte interna um dia, só que áudio somente em inglês. E esse filme aqui, que estava numa caixinha toda quebrada, mas eu falei, olha, vou dar uma olhada. Aí, lá, eu consigo trocar por outra caixa. Peguei outra caixinha nova, coloquei. Que é um filme mediano aqui do L. Snipes, ou Agente. Aqueles filmes dele que saem diretamente em vídeo, né? Vai distribuído aqui pela Sony. Aqui nós temos uma arte publicitária aqui em outros filmes, né? O DVD está em bom estado de conservação. Um filminho de ação aqui do L. Snipes, mais um filme dele para a minha coleção. E aqui foram seis filmes. Na verdade, cinco, né? Que é da rainha que não conta, né? Que eu vou ter que devolver esse filme lá, que realmente deu ruim. Esses foram os produtos adquiridos no sebo aqui da minha cidade. Que está, tem um sebo. Na verdade, tem três. Só que apenas esse está vendendo DVD. Os outros desistiram. Eles só vendem CD. Nem DVD musical está vendendo mais. Só CD. Em CD, eu não estou comprando mais, né? Então, nem lá eu vou. Aliás, só tem dois. Porque o outro fechou. Porque, pessoal, livraria. Esse ramo. De vendas. De CD e DVD. A procura está baixa. E quem está nesse ramo está sofrendo. E, infelizmente, baixou as portas. Eu passei lá. Vi uma livraria fechada. Mais uma decepção. Ontem eu comentei. Quem assistiu o meu vídeo ontem, eu falei que eu estive lá em Goiânia. E procurei a Saraiva. A Saraiva não existe mais, né? É uma realidade, né? Que a gente está enfrentando, né? Mas, paciência. Agora, pessoal, mais uma comprinha que eu fiz aqui no site da Amazon. Vamos ver aqui. O que será que eu comprei lá? Vamos ver. Surpresa. Ó. Vou dar uma pista. É um Blu-ray. Ah, mas é um Blu-ray. Mas que filme que é? É um filme. Da Disney. Está esquentando. Agora, eu vou falar assim. Pessoal, não tem como errar, né? É um Blu-ray. É um filme da Disney. E o ator principal, Johnny Depp. Ah, será que não dá para acertar? Qual que é o filme? O filme é Piratas do Caribe. A Vingança de Salazar. Olha, eu não sou muito fã dessa franquia Piratas do Caribe. Eu assisti o primeiro, gostei quando eu vi. O Doni já foi meio assim, o Três. E depois eu não vi mais. Eu tinha até o box de DVD dos três filmes. Aí, na época, eu levei esse box. Eu não tinha interesse em ficar com ele mais. E negociei no Sebo por outro produto. Eu não sei que filme que eu peguei lá. Dei como troca. Eu fazia muito isso. Eu trocava alguns DVDs que eu não gostava. E não tem mais nada do Piratas do Caribe aqui. E aí, esse Blu-ray da Disney, na Amazon, com um precinho de doze reais. Frete grátis. Eu falei, ah, vou levar. Aí, garimpei esse aqui. Não vi esse filme, né? Não sei se esse aqui é o quarto, é o quinto filme, né? Acho que o Johnny Depp, ele tem... A interpretação dele é um pouco exagerada. Não sei. Eu não consigo ser muito fã do Jack Sparrow. Eu tô sendo chato? Não sei. Algumas coisas fazem sucesso no cinema. Como a franquia Harry Potter, que tem livros aí. É famosa no mundo inteiro. Mas eu não gosto do Harry Potter. Assim como eu não gosto do Piratas do Caribe. Mas, para que? Vou ver o filme, mas não é uma coisa assim que... Só comprei porque tava muito barato, pessoal. E como é um produto Disney, Blu-ray, com preço muito acessível, eu resolvi aqui. Mas não é, assim, o meu preferido. Vamos ver. Eu vou conferir o filme. Talvez seja bom. Eu não sei. Pode ser que esse filme seja bom. Não quero ser injusto aqui, né? Mas essa franquia realmente não é a franquia que eu adoro, né? Que eu gosto. Você fala, nossa, essa franquia é demais, né? Estamos aqui no Blu-ray, né? Opção de áudio. Tem aqui vários bônus, né? É muito legal. Eu gosto dessa parte dos bônus. O filme parece que é longo. Geralmente sempre é, né? Vamos ver se você tem a duração do filme. 129 minutos. É um filme longo. Mais de duas horas. Temos o áudio 7.1 DTS. Do inglês. 5.1. Dove Digi no português e espanhol. Legendas português, inglês e espanhol. Não vou fazer a análise do filme aqui. Nem vou falar da história, pessoal. Apenas o unboxing mesmo. Temos aqui arte interna no disco. E temos arte interna na contracapa. Esse Blu-ray aqui. Piratas do Caribe. A Vingança de Salazar, né? Legal, né? Então tá aí, pessoal. Esses foram os produtos adquiridos aí. Esse Blu-ray na site da Amazon. E aqui os filmes em DVD. Vou colocar alguns aqui em destaque. E colocar aqui o amnésia, né? De vez em quando a gente tem umas amnésias, né? Quando eu esqueço de algumas coisas, eu falo... Nossa! De vez em quando a gente tem umas amnésias. Essa correria nossa. Então tá aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quero agradecer você pela sua audiência. Quero desejar os amigos e amigas. Um forte abraço. Lembrando, pessoal. Todo esse material aqui eu costumo fotografar e publicar lá no meu Instagram. Então vai na descrição do vídeo, clica lá no link e me segue lá nas redes sociais. Confira a minha parte no Instagram. Lá é bem legal, ok? Quero desejar aos amigos e amigas. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Ah, pessoal. Não fui ainda não. Não acabou não. Fica aí um pouquinho. Que ainda tem mais um comentário que eu quero fazer. Nossa, como é que eu tô? Tá vendo? Amnésia. Eu acho que eu tô com amnésia. Como eu não comentei ainda e quero aproveitar aqui e comentar, primeiramente, a minha chegada aos 3 mil inscritos. O pessoal já, gente que me parabenizou. Quero agradecer o pessoal que cariosamente veio aqui nos comentários de outros vídeos me parabenizando pelos 3 mil inscritos. Tô muito feliz com isso. Ter chegado a esse patamar aí de inscritos. Porque há um ano atrás eu cheguei a mil. E o ano de 2021 eu consegui 2 mil praticamente, né? Consegui aí de um ano 2 mil inscritos. Então, se ficar bom do jeito que tá aí, pode ser que eu chegue a 5. Sei lá, chegue a 4, 4, 500. Não sei, né? Vamos ver, pessoal. Eu fico muito feliz com essa conquista. São cada inscrito que chega ao canal aqui. É um amigo, né? É uma pessoa que gosta do conteúdo do canal, gosta de filmes, né? Então, seja você que se inscreveu hoje, que tá vendo esse vídeo aqui. Seja bem-vindo, né? E vamos aí, pessoal. Quanto mais inscritos, mais eu vou estar motivado em dar continuidade ao canal. É o que me motiva. Porque aqui, por enquanto ainda, eu não estou monetizando os vídeos. Eu não tenho retorno financeiro nenhum. Pelo contrário. Eu tenho mais despesas e não tenho nenhuma receita, né? Mas estou aqui firme e forte, sempre divulgando aqui o material da minha coleção, conversando. E é bem legal. Então, estou muito satisfeito e vou estar assim, pessoal. Assim que eu, por enquanto, tá difícil. Eu tô resolvendo algumas coisas aí da minha vida, né? Mas quero aproveitar uma oportunidade, sim. Vou fazer um sorteio aqui no canal de algum filme. Aí eu vou pensar num filme bem legal pra sortear aí entre vocês, né? Isso daí é uma forma da gente comemorar junto aí essa grande vitória de ter chegado aí a esse número expressivo, né? Que é um número pra mim que eu considero muito, né? De ter chegado a esse patamar. Estou muito feliz por isso, ok? Então é isso. Eu ia terminando o vídeo e falei, gente, mas eu tenho que falar. Cheguei e tô esquecendo de comentar isso, né? Mas ainda bem que eu lembrei, ok? Então agora, quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.